Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Na manhã de hoje, o estudante de medicina veterinária, Pedro Henrique, de 22 anos, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal. Ele que foi picado pela humanagem no início desse mês. O jovem é suspeito de fazer parte de um esquema criminoso voltado à prática de crimes ambientais. A Polícia Civil do Distrito Federal investiga o caso, uma vez que o estudante não tinha permissão para criar o animal e a serpente não poderia ser mantida em um domicílio, por um cidadão de forma doméstica. Para entender mais sobre esse assunto, o jornalista Gesso Severo Dantas fez uma entrevista com Rodrigo Hidalgo, do Manaus Selvagem, onde eles conversam sobre a criação de animais exóticos na nossa região, com serpentes encontradas em Brasília. Eu sou a Aline Bindá, do Portal Norte de Notícias. Eu sou a Aline Bindá, do Portal Norte de Notícias.